Eu adoro a ti, se o mundo mexe muito demais Eu adoro a ti, como se fizesse sempre pior Eu adoro a ti, não perdi a mente, a mente, a mente, a mente, a mente Essa mulher é minha, essa mulher é minha Essa mulher é minha, essa mulher é minha Eu adoro o meu rosto, eu adoro a ti, como se fizesse Eu adoro o meu rosto, vou te levar Eu adoro o meu rosto, eu adoro a ti, como se fizesse